Tudo começou com o navegador português Brascubas, que chegou ao Brasil em 1531. Inteligente, chegou a ser o maior proprietário de terras da região. Implantou um pequeno trapiche, dando início, séculos depois, à vocação natural de Santos, que hoje abriga o maior porto da América Latina. Em 1543, fundou a primeira capela da vila. Isso explica a quantidade de igrejas espalhadas especialmente no centro histórico, com Valongo, Carmo, Mosteiro São Bento e Rosário. Cuja origem remonta à capela de 1756, onde se escondiam escravos foragidos, algo impensável à época. Aliás, Santos sempre esteve na vanguarda, seja na luta abolicionista, iniciando com o patriarca José Bonifácio, passando por tantos outros, seja nas áreas esportiva e cultural, como Patrícia Galvão. A pequena vila se tornou uma das mais importantes cidades do Brasil e do mundo. Além da importância econômica em razão do seu porto, a cidade emprestou o nome ao time onde surgiu o maior craque de futebol de todos os tempos, Pelé, que hoje tem o merecido espaço eternizado no seu museu, no Valongo, em Santos. As belas praias de seus jardins quilométricos, sua mistura de etnias, culturas e credos, transformaram o Santos em uma das cidades brasileiras com a melhor qualidade de vida do país. E assim é Santos, cujo patrimônio histórico e cultural se mistura com a própria história do Brasil. Temos orgulho de fazer parte e contar essa bela história.